Olá, pessoal! Eu sou a Fabiana Lundi. Bem-vindos ao meu canal. Eu tô aqui pra gravar um episódio da WebSérie. Super atrasada! Gente, a gente viajou e a gente esqueceu de gravar dois episódios. Vocês também já devem ter errado alguma vez na vida de vocês, né? Gente, não esqueceu. É, não deu tempo, né? E a gente tava na viagem e não tinha como gravar na viagem. Porque como que a gente vai gravar um episódio da WebSérie no meio da viagem, né? Tipo assim, é muito corrido. Então, estamos em outubro já, fazendo os últimos 12 episódios da WebSérie. Um vai hoje que você está assistindo e nos próximos dias vem o último. Isso! Esse presente eu ganhei do meu pai. Oi! Chegou hoje aqui em casa, que foi capinhas novas pro meu iPhone 13. Olha, eu já tenho essa capinha que ela era transparente e eu colei dois adesivos nela. E daí eu ganhei essas três capinhas e um copo de sal kit do meu pai. E, gente, juro, pra você que não é uma capinha de um iPhone que eu lançou duas semanas atrás, é muito raro ter uma capinha bonita, né? E essas são muito bonitas. Olha, linda, linda, linda! E também a gente demorou pra gravar porque pediu online e demorou pra chegar, né? Isso! Então, bora lá! Vamos começar por essa aqui que chegou primeiro. O negócio é o seguinte, a gente tarda, mas a gente não falha. É! E ainda vai ter mais um episódio. O que será, hein, gente? Olha essa capinha, gente. Mentira, aqui vem uma película junto com a capinha. Que maravilha! Meu Deus! E pra limpar a película. Nossa, que maravilha! Olha que capinha maravilhosa, gente! Ele é um astronauta e olha... Ah, espelhado! Eu vou tirar a minha capinha aqui. Tô meio para o lado da cabeça. Vou colocar aqui pra ver como fica. Pra ver se cabe, né? Uou! Ficou muito bonito, olha! Amei! A próxima coisa que eu vou abrir vai ser a capinha do unicórnio. O nome é Drinking Unicorn, que é Unicórnio Tamando. Tipo, Unicórnio Tamando bebendo alguma coisa, entendeu? Então... Deixa eu abrir. Olha que linda, gente! Ai, não é transparente! Ela é transparente, olha! Olha que linda que ela é! Ela não veio com película? Não, é só essa aqui que veio. Ah! Nossa, eu adorei, olha! Uh! Olha como que ficou bonita! Olha! Uau, ó! Amei! A única coisa ruim, né? Que ela tá um pouco com a maçã, mas... Próxima coisa, o nome é... Gif! Sabe Gif, gente? Aquelas coisas que fica se mexendo? Eu não sei porque que o nome é Gif, né? Acho que é porque tem um monte de menzinho na capinha, olha! Olha que capinha mais linda! Ela é transparente também! Olha como que ficou lindo! Eu amei muito! Qual você gostou mais das três? Ai, gente, então... Eu vou falar... Ai, eu não sei! Eu acho que uma dessas duas aqui eu gostei mais! Porque, tipo... Eu gostei dessa, só que... Eu gostei muito dessa! Tipo, mais do que essa! Só que essa aqui é transparente! E eu prefiro transparente! Entendeu? Ah, verdade! Então você gostou mais da do meio? Não, porque eu gostei mais dessa! Só que eu gostei dessa que é transparente! Gostei de todas! Adorei! E daí, eu também comprei um popsocket! No caso, meu pai comprou pra mim! Descobri agora! Que é um lip balm e um popsocket! Quebrei? Típico! Típico! Ah, não! Que susto que eu tomei! Olha, gente, o popsocket! Nossa! Quanto tempo que eu não encosto num popsocket, hein? E daí... E daí... O popsocket... E daí... Você abre... Olha! E daí você coloca aqui, olha! Lip balm! Tá falando que tem cheiro de... De algodão doce, mas não tem! E daí eu coloco aqui... E ó! Ele é de sorvetinho, olha! E daí... Deixa eu ver! E aí... Deixa eu ver! Nossa! Tem um lip balm! Então, aonde que eu vou colocar esse popsocket? Eu tô pensando em tirar os adesivos dessa capinha e colocar aqui, ó! Isso mesmo! Ou fazer... Ai, gente! É muito difícil esclarecer esse popsocket! Ou eu não vou tirar tudo! Só a Ariana Grande daqui! Vou deixar essa frase! Ou não! Porque ela tá um babassã também! Então, né? Eu vou ver... Mas eu acho que eu vou tirar! Vou tirar agora! O aluno não vai pra escola quinta-feira! Que bom pra ela! E aí, como que ficou? Ficou torto! Não! Não tô achando que tá torto! Deixa eu ver! Ó! Será? Põe o dedo embaixo! Mas põe o dedo embaixo pra eu não ver! Conversa! Ai, Fábio! Nem parece, né? Olha, gente! Vai! Finge que tá fazendo uma transição de TikTok! Gostou, Fábio, da surpresa décima segunda? Gostei! Muito obrigada, pai! E... Próximo episódio, que é o último, tá chegando! Desejo minha desculpa pela demora, tá bom? Se vocês vêm a notificação chegando, o websérie da Fábio, a gente já sabe... Vai ser esse mês ainda! Então, um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!